Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo chinelo geométrico, olha só que legal! Nós já fizemos um com três círculos, né? A Darcy ensinou pra gente. Não, fui eu mesma, é que a Darcy fez e eu ensinei. Mas agora a gente tem esses triângulos aqui, né? Essas setas, eu achei ele bem legal e quis trazer pra vocês. Espero que vocês gostem, se vocês gostaram, deixe o joinha, se não gostaram, deixe o dislike também, o joinha é pra baixo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, comente também, ai gostei, gosto de coisas geométricas, vamos fazer mais coisas geométricas. A gente fez um vermelho e dourado, né? Um tempo atrás. Esse aqui, ó, que é um desenho geométrico também, eu achei, eu gostei bastante, achei que ficou bem legal e aí eu quis fazer esse aqui também. Então, é isso aí, pessoal. E olha, aqui na descrição, eu não tenho as peças pra vocês fazerem esse aqui, não. Mas eu tenho mantinha simples, pra vocês comprarem a mantinha pronta. No caso, essa mantinha Fernanda e umas mantinhas de renda francesa, tem lá também. Então, não é esse aqui, é esse aqui que eu tenho lá no nosso link, na nossa lojinha no Elo 7. Temos também caixinhas com kits pra vocês fazerem bijuterias. Gente, e nessas caixinhas vem os kits exatos, com tudo que você precisa pra fazer essa aqui. Por exemplo, vem o terminal de brinco, esse terminal de anzol, vem os balõezinhos, miçanga, balão de cristal, miçanga jablonex, pérola ABS. Mas pra fazer exatamente esses aqui e mais outros, né? Porque são 12. Na caixa você vem kit pra 12 bijuterias. Não é peças avulsas, são peças contadas, né? Lógico que tem um pouquinho a mais. Então, por exemplo, vem lá num pacotinho. As miçangas, cristal, pérola, corrente, o fecho, as coisas pra você fazer essa pulseira. E mais pulseiras, tá? Brincos e anéis. Tem também caixinha pra vocês montarem cobrejarras, que já vem o tulezinho, vem todas as peças pra fazer 5 cobrejarras. É isso que nós temos vendido. Nós não temos vendido, por enquanto, peças avulsas. Mas se tiver muita demanda, podemos trabalhar com pacotes de pérolas. Aí também eu preciso saber se vocês querem, tá? Então, por enquanto é isso que nós temos lá. Dá uma olhadinha no Elo 7. E pra fazer essa delicadeza, essa fofura, elegância, porque eu achei muito elegante esse chinelo, nós vamos precisar de pérolas número 4. Vocês podem usar miçangão também, gente. Só que é o seguinte, vocês vão ter que dar uma olhada, porque o miçangão é bem irregular. Então, eu usei esse azul mais escuro, um azul mais claro, um beijinho e o branco. E eu vou dizer pra vocês que a pérola 4, no branco e no perolado, eles são um pouquinho maiores. É coisa assim de centésimos de milímetros, mas é um pouquinho maior. Vamos usar também tesoura. Eu usei bastante o meu alicate, né? O fio de nylon foi o 030, tá? O 035 ia entupir muito a nossa pérola número 4. Usei a agulha. A agulha eu acabei usando a 12, mas vocês podem usar a 9, tá, gente? E vocês vão precisar de fita de cetim ou roletê de cetim. Aí, dê uma olhada naquilo que você tem aí. Então, esses são os nossos materiais. E bora trabalhar! Eu começo, pessoal, colocando o meu fio de nylon na agulha. Aí, eu vou vir aqui, pego uma pérola azul, vou até o fim do meu fio. E eu vou deixar um tanto assim, ó, de fio, mais ou menos, tá? Aí, eu pego uma pérola azul clara, vou até o fim do fio. E eu vou entrelaçar nessa azul clara. Ó, com tanto, tanto assim de fio. Fiz com azul clara. Agora, eu vou pegar a bege. Uma bege. Vou até o fim do fio. E entrelaço nessa bege. Aí, eu pego agora uma branca. Vou até o fim do fio. Entrelaço nessa branca. Eu pensei em pegar a branca, porque a pérola, ela mesmo, o número 4, é um pouco maior. Mas, a branca também é. Você viu uma pequena diferença. Mas, existe. Aí, eu vou pegar uma azul escura. Até o fim do fio. Entrelaço. Entrelaço é quando uma ponta fica pra cada lado. Outra azul escura. E entrelaço. Agora, eu vou fazer essa sequência aqui, ó. Vou repetir. Branca, bege, azul clara, azul escura. Vamos lá. Branca. Branca. Nó. Eeeeh. Quem gosta de nó? Ó. Branca. Verde. Sempre dá uma ajeitadinha, tá? Azul clara. E a última, que é azul escura, eu não vou entrelaçar. Como é que eu vou fazer? Eu venho aqui, pego uma azul escura. Peguei uma azul escura. Vou até o fim. E aí, eu vou fazer três nozinhos. Um. Dois. Três. Aí, eu vou passar aqui, ó. Passo o outro também. Vamos passar os dois. As duas pontinhas, eu passo lá pro outro lado. Ó. Passei as duas pontinhas. O nozinho tá aqui. Vou esconder aqui dentro. Beleza. Escondi. A ponta menor, eu vou cortar. Vou trabalhar com essa aqui. Eu vou pegar uma azul escura. Vou passar aqui, ó. Vou passar aqui, ó. Entre azul escura e azul clara. E aí, eu venho de volta aqui, ó. De baixo para cima. Certo? Pego uma azul clara. E vou vir aqui, ó. Entre a azul clara e a bege. Volto nela. De baixo para cima. É a mesma técnica, gente. Do lacinho. Só que o lacinho, a gente vai puxando e deixando ele ficar meio arredondado. Esse aqui, não. Esse aqui, a gente puxa, mas segura. Pra ele ficar retinho. Pego uma bege. Venho entre a bege e a branca. E aí, eu vou de baixo para cima. Assim. Opa. Puxo aqui. Aí, eu vou pegar uma branca. Venho entre a branca e a azul. De baixo para cima. Aí, eu vou pegar uma azul. Uma azul. Põe uma entre essas duas azuis. De baixo para cima. Ó lá. Então, ó. De duas aqui, vai ficar uma. Aí, eu pego uma branca. Venho entre essa azul e essa branca. Passo novamente na branca. Pego uma bege. Passo entre a branca e a bege. Uma azul clara. Passo entre a bege e a azul clara. E, por fim, uma azul escura. Muito bem. Olha. Ficou assim. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, por uma azul escura. Passo aqui. Pego aqui. Coloquei. Agora, eu vou vir com uma azul clara. Entre a azul clara e a bege. Passo aqui. Opa. Aqui, depois lá para trás. Pego uma bege. Passo entre a bege e a branca. Pego uma branca. Passo entre a branca e a azul. Escura, né? Pego outra branca. Já eliminei a azul escura do meio. Passo entre a azul e a branca. Então, ó. Não tem mais azul escura no meio. Então, temos duas brancas. Aí, eu pego a bege. Passo entre a branca e a bege. Pego a azul clara. Passo entre a bege e a azul clara. E, por fim, vou pegar a minha azul escura. Certo? Certo? Passo aqui de baixo para cima. Ó. Certo? Agora, eu vou pegar a azul escura. E, em vez de duas brancas, nós teremos uma só. Passo aqui, ó. Entre a azul escura e a azul clara. A primeira, eu gosto de passar aqui, ó. Porque aí, o fio que fica para cima, ele fica dentro da nossa trama. Ele fica para o lado de cá. Pego a azul clara. Passo aqui entre a azul clara e a bege. Pego a bege. Passo entre a bege e a branca. Pego a branca. Vou passar entre essas duas brancas. Então, ó. De duas brancas, virou uma branca. Opa, que eu passei aqui também. Não era para passar. Aqui. Pego a bege. Passo entre a branca e a bege. Daí, a azul clara e a azul escura, né? Claro aqui. E a azul escura. Beleza. Agora, novamente, azul escura. Passo aqui. Pego a azul clara. Beleza. Agora, eu vou pegar a bege. Vou passar entre a bege e a branca. E agora, eu vou eliminar a branca. Não vou colocar a branca nessa... Pego outra bege. Passo aqui entre a bege e a branca. Então, eu tenho duas beges e eliminei a branca. Azul clara e depois azul escura. Sempre que eu vou puxar, e é bom puxar, eu seguro para ele não ficar... Arredondando. Ficar o mais reto possível. Azul escura. Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Azul escura. Azul clara. Azul clara. Azul clara. Uma bege. De duas beges, nós vamos para uma bege. Que eu ponho aqui, ó. Daí, azul clara e azul escura. Agora, vou tirar a minha bege. Então, eu ponho azul escura. Pego um azul clara. Pego um azul clara. Mais um azul clara. Ó, duas. E agora, um azul escura. Agora, eu vou colocar uma azul clara só no meio. Então, eu pego azul escura. Uma azul clara. E uma azul clara. E uma azul escura. Ótimo. Agora, eu pego duas azuis escuras, porque não temos mais azul clara. Ao... Ao... Espeto o meu dedo. Vou fazer azul escura aqui. E agora, só uma azul escura. E aí, está o nosso triângulo. Perfeito. Então, ó. Tá vendo? Aí, eu volto aqui nessa pérola. Ó. Fica bem centralizadinho. Beleza. Agora, eu vou voltar aqui, ó. Bem aqui. Entre essa branca e essa azul escura. Vamos lá. Na verdade, eu vou sair na branca, tá? Pra poder fazer o próximo triângulo. Que agora, a gente vai fazer a parte invertida. Invertida. Exatamente. Invertida. Então, ó. Eu vou... Descendo aqui. Já vou pular pra essa bege aqui. Fica mais fácil. Pode ficar mais fácil. Como dizia meu avô. Aí, eu vou pra branca. Pra branca. Pra branca. Pra branca, não. Chegamos na branca. E... Que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma azul escura. Entre a branca e a azul escura. Eu ponho uma azul escura. Aí, eu venho aqui. Certo? Aí, eu pego agora uma azul clara. E ponho no meio dessas duas azuis escuras. E vou de baixo pra cima. E aí, eu ponho uma azul escura. Olha aqui. Eu fiz essa fileirinha aqui. Fiz lá em cima. Tá vendo? Que da hora. Agora, eu vou fazer essa fileirinha aqui. Pra fazer essa fileirinha, o que que eu faço? Eu pego uma azul escura. Passo entre azul escura e azul claro. Passei. Pego uma azul clara. E passo entre... No mesmo lugar. Entre azul escura e azul clara. Olha lá. Coloquei duas aqui. No mesmo espacinho. Aí, eu pego uma azul clara. Passo aqui. Entre azul clara e azul escura. Puxo. Pego uma azul escura. E passo no mesmo espacinho. Entre azul clara e azul escura. E aí, eu aumentei. Olha só. Tá vendo? Aqui tinha um, dois, três. Aqui tem um, dois, três, quatro. Uma mais. Beleza? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essa fileirinha aqui. Então, eu pego uma azul escura. Passo aqui. Certo? Pego uma azul clara. Passo no mesmo espacinho. Certo? Entre essas duas azul claras, eu vou colocar uma beige. E nesse espacinho ali, eu vou colocar só um, que é a beige. Porque eu só vou aumentando aqui, ó. Nos lados, nos cantos de fora. Aí, eu ponho uma azul clara. Aqui. Ó, uma azul clara aqui. E uma azul escura também. Tem que vir lá pra fora. Certo? Ó. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vamos aumentando. Uma azul escura. Ai, meu dedo. No mesmo espacinho, uma azul clara. Agora, eu vou colocar duas beiges. Porque eu estou fazendo essa aqui. Então, eu ponho uma beige aqui. Entre a azul clara e a beige. E uma segunda beige. Nesse espacinho aqui. Entre a beige e a azul clara. Aí, nesse outro espacinho. Azul clara e azul escura. Juntas. Ó. Azul clara. E azul escura. Nossa, meu braço tá dormindo. Vai. Ó. Eita, nois. Agora, aqui. Azul escuro e azul clara. Ai, eu achei isso aqui tão legal, gente. Eu achei tão máximo. Azul escura. E azul clara. Aí, o que eu vou pôr aqui? Beige. Aí, eu venho aqui, pessoal. Ponho a beige. A branca. Aí, agora, entre uma beige e outra, a gente põe a branca. Como vocês podem ver, as do meio, a gente põe só de uma em uma, tá? E só as do canto que a gente coloca duas. Ó. Aí, eu ponho uma azul clara e uma azul escura aqui no canto. Olha. Coloquei azul clara e azul escuro. Aí, aqui, eu vou colocar azul escuro e azul clara. Nesse mesmo cantinho, né? Aqui, ó, azul escuro e azul clara. Certo? E aí, eu vou colocar uma beige. Agora, eu coloco duas brancas. Aqui, ó, essa fileirinha tinha uma branca. Então, agora, aqui, vão duas brancas. Daí, uma beige. Uma azul clara. Aí, nesse, nesse aqui, vão duas, né? Azul clara e azul escura. Ótimo. Agora, eu vou fazer essa fileirinha aqui. Então, vem. Azul escura. Azul clara. No mesmo espacinho aqui. Gente, agora, eu vou ter que parar e fazer um arremate. Eu venho aqui, olha. Ó, desci. Porque meu fio, ele tá curto. Então, eu vou vir aqui. Vou fazer um nozinho. Dois. Fiz dois nozinhos. Vou passar nessas duas aqui. Aí, eu venho aqui e faço mais dois nozinhos. Tá. Dois. Passo aqui. Passo aqui. Puxei bem. Aí, eu vou cortar. E vou colocar mais linha no meu fio. E volto aqui com vocês. Aí, pessoal. Olha. Eu vou pegar aqui. Por exemplo, aqui. Pego aqui. Passei. Passei. Vamos lá. Opa. Opa. Volta aqui. Aqui. Vou fazer três nozinhos. Um. Dois. Dois. Três. Aí, o que que eu vou fazer? Vou passar nesse azul claro. Passar nesse bege. Passar nesse bege aqui. Puxar bem. Ó. Foi lá pra dentro. Beleza. Corto essa pontinha menor. Agora, vou desse bege. Eu vou nesse azul. Daí, eu venho nesse azul. E já posso ir nesse azul claro aqui. Ó lá. Chegamos aqui. E aí, agora, eu continuo. Então, eu vou pôr um bege. Aqui. Ponho um branco. Aqui. Opa. Um nozinho lá. Um branco. Aí, agora, eu vou fazer um... Colocar um azul escuro. Coloco aqui, ó. Um azul escuro. Entre o branco e outro. Aí, eu coloco um branco. Beige. Azul claro e azul escuro. Opa. Coloquei no lugar errado. É aqui. Azul claro e azul escuro no mesmo fiozinho. Espacinho de fio, né? Espacinho de fio, né? Aqui. Aí, vem com azul escuro aqui também. Beleza. Agora, a última fileira aqui. Azul escuro. Azul claro. Beige. 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 Branco. Agora, eu vou colocar dois, duas pérolas do azul escuro. Coloco um... Aí. Um azul escuro. E dois. Gente, dá pra vocês fazerem com mini miçanga. E fazer um brinco. Vai ficar lindo. Dá pra fazer pulseira. Com pérola três, vocês fazem uma pulseira. Também fica lindo. Agora, o bege, né? Daí, o azul claro e o azul escuro. Aumentando aqui. Ó o nosso triângulo. Olha. Que lindo. O que que a gente vai fazer agora? Eu vou ter que vir nesse branco, lembra? Então, eu venho aqui, ó. No azul claro. Desse dois. Vou subir um pro bege. Esse begeinho aqui. Cadê o branquinho dele? Subi. E agora, eu subo no branquinho. E aí, o que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui agora, ó. Eu vou colocar um azul escuro. Nesse, entre o branco e o azul escuro, eu ponho um azul escuro. Aí, entre os dois azuis aqui, eu ponho um azul claro. O mesmo que eu fiz pra começar esse triângulo, eu vou começar o próximo. A gente só faz diferente o primeiro. O resto é tudo igual. Então, se eu for fazer uma pulseira, por exemplo, tudo igual. Agora, a sequência é a mesma. Um azul escuro aqui. Vem aqui. Então, gente, agora, é só você pegar, ó. Mostrar pra vocês. Como é a mesma coisa. Eu venho aqui, coloco duas pérolas nesse espacinho. Eu ponho um azul escuro. Uma azul clara nesse mesmo espacinho aqui. Vamos tentar jogar ele mais pra lá. E aí, eu ponho uma azul clara aqui, nesse outro espacinho. E uma azul escura também, nesse mesmo espacinho aqui. Certo? E aí, começa o próximo triângulo. Igual a gente fez aqui. Esse, eu vou fazer esse. Então, eu vou fazer esse aqui e volto com vocês pra gente aplicar no nosso chinelinho. Agora, pessoal, olha. Fiz. Olha que lindo. Ai, gente, amei. Então, a gente vai colocar aqui. Eu vou pegar, coloquei mais linha na minha agulha. Vou fazer uns nozinhos aqui, ó. Um. Dois. Três. Puxo. Corto esse excesso. Nossa, não precisa tanto. Deixo só uma pontinha aqui, tá? Não precisa tanto fio, não. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui por cima. Nunca por baixo da tira. Não. Você nunca, 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 em toda a sua vida. Vai por por baixo da tira. Nylon não, tá, gente? Porque o nylon corta o pé. Não pode vir aqui embaixo. Aí, eu vou posicionar. Eu quero ele aqui assim. Desse jeito. Então, o que que eu vou fazer? Vou ter que pegar aqui. Vou pegar aqui um pouquinho de tecido. Venho nessa azul clara. Se eu conseguir, né? No entanto. Pérola. Pérola. Onde é que tá seu brinquedo? Aqui. Ó. Na azul clara. Certo. E vou prender. E vou prender. E aí, ó. Prendo aqui. Ah, tá. Pra cortar em T, assim, e passar a fita de cetim, eu vou deixar aqui no Icard, tá, gente? Esse chinelo. Vai, tá, gente? Aí, tá, esquecendo, já. Passamos. Agora, eu vou passar nessa bege. O que que eu vou fazer? Eu jogo lá pra cima. E lá pra cima. Vou passar na bege. Ó, passei na bege. Vim aqui pra baixo. Pego um tantinho de fita. Eu usei fita de cetim. Se pegar muito, não tem problema, eu volto. Ó, peguei. Eu usei fita de cetim. Vocês podem usar roletê. Podem usar outro material que vocês tiverem aí. Que vocês têm costume de usar pra enrolar o seu chinelinho. Agora, eu vou subir e vou prender essa branca. Vocês estão vendo que eu tô prendendo as do meio, né? As que tão bem no meio. Aí, eu prendo essa branca, pulo essas duas, prendo essa azul. Pulo essas duas, prendo essa azul. Pulo essas duas, prendo. Tá vendo? Tô prendendo só as do meio. Então, gente, vamos prendendo aí. E aí, quando eu chegar aqui no fim, eu volto com vocês. Costurei até essa última perolinha azul aqui. Essas duas não, porque a gente só foi onde tinha uma, né? Agora, eu vou prender... Quero prender essa azulzinha aqui. Então, eu vou vir aqui. Passo nessa... Joguei pra cima, né? Vou passar nessa azulzinha. Vou prendê-la. Prendi. E aí, eu posso prender essa aqui também, ó. Se eu quiser, mas não tem necessidade. Ela já tá firminha aqui. Eu vou jogar lá pro outro lado. E vou prender a outra azulzinha também. Vamos jogar de... Ó, eu já estraguei minha agulha. Aí, eu vou vir aqui, ó. Não tem problema esse fio passando aqui embaixo. Por quê? Porque... Não aparece, né? Então, eu vou jogar aqui pra cima. Qual azul que eu prendi? Essa. Então, vamos prender a mesma aqui. Eu vou prender essa azulzinha. Eu vou prender essa azulzinha aqui. Aqui a agulha tá meio torta, né? Isso. Foi. E aí, eu vou fazer os meus nozinhos aqui. Eu pego onde eu passei. Vem aqui, ó. Só travar meu fio aqui. Aí, eu venho aqui, ó. Passo. Fez uma voltinha. Passo dentro. Um nó de arremate embaixo da minha mantinha, mas por cima da tira, tá? Porque, como eu já falei pra vocês, nó nunca por baixo da tira. Nunca em contato com a pele. Passo novamente. Dois. Põe meu terceiro nozinho aqui. Três. Três. E aí, eu passo aqui a minha agulha. Jogo lá pra cima. Belezinha. Só cortar bem rente. E olha como ficou o nosso chinelo. Muito bonito, né? Um desenho geométrico. Dá pra vocês fazerem da cor que vocês quiserem. Dá pra fazer com miçangão também. Mas, como eu falei pra vocês, precisa escolher bem esse miçangão. Tá bom? Então, essa é a nossa indicação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto